Música Pela estrada afora eu vou seguindo Seguindo, chegando Chegando, boa tarde arado pra vocês tudinho Bom dia, boa noite Salve e abraço a todos Chegando aqui na região de Jundiai E agora são 14h24 Se quiser pegar e passar o Paulo Bandeirante e sair da minha 4 Vai se mantendo na faixa direita Vamos descarregar logo ali na frente Só a noite eu acho Estamos chegando de dia Mas vamos descarregar de noite E é porque um horário nesta desse tipo E porque isso é que tem B.O. aí Um horário nesta duas horas da tarde E é doido Que bom o negócio O horário nesta é de boa Né Já não Deu a melhorada Fluiu É Não descarregar linhas no barranco Quer dizer, isso no barranco não Não, não tem não sumir ali Né Não, vou descarregar aí do ladinho aí Do ladinho do barranco ali Do lado da Na Crabinho Mas não é na Crabinho É outra firme do lado O céu tá azulinho, azulinho Bonitinho Chorre, vó do céu Hoje Cedo tava frio Agora tá 20 graus Redondamente 20 graus Larropegra subida aqui Chegando aqui em Jundiaí Salve e abraço aí Pra todo mundo do Jundiaí Marca Araújo Toda a família Todo mundo que acompanha Tá bom É, vamos descarregar de noite É por aí Não vê se tem muito caminhão No barranco Vou ter que encarar aquela fila ali Mas é programado Horário marcado A fila às vezes assusta Mas às vezes não é assim Pensa que uma coisa é outra Então geralmente Descarrega rapidão Geralmente, né É, meu povo Por cá estamos Então por cá Marcar e esperar, né Não se assute com a fila Várias empresas aí Com essas bandas da direita aí Caminhão usado aí Caminhãozeira É louco É do tamanho da filona Tem que largar na retaguarda Qualquer coisa, né Atrás desse vão aqui, ó Dura é manobrar Pra colocar aí, né Ali embaixo Vai vendo, meu povo Marcar até desse mercedinho aí Vou dar um balão aí Sair em sentido Ninhanguera, né Mas Vamos pegar ali um gaio Entrando ali Porque ele vai Não sei Ele tá A preta guarda Daquela fila Lá era o do ventiro Aí que ele vai entrar Primeira saídinha aqui, né Já cafunha E as primeiras de voar Cafunha de novo Ele vai ficar aqui Cantando com a musiquinha Pela estrada fora Nós vamos indo Agora Vamos ficar um pouco aí Esperando até mais de noite Vamos cair pra direita aqui Vamos que vamos, né Posso lamber no meio fio Lisso Cargar o manual Quem quis encolher o caroço aqui É louco Deu uma erguida no ronco E diminuiu de repente Tá aí Engana a gente Agora coloquei no manual Quero ver ele me lograr Quero ver ele me lograr Né Consegui reto aí Mas vou entrar não Entrar de que é mercedinho Se o motor não puxar Vou largar na frente dele Aqui não é Aqui não Não fura a fila Aqui é marcado por vez, né Então não tem nada a ver Entendeu Largar no silvão Que pelo menos Fica o segundo Na ponta da fila Né Chegando aqui então Quando eu voltemos aí Pra nós terminar o videão Esse horário aí Eu vejo que pega nesse trechinho aqui Erguém de avião Pra escapar desse trechinho aí Será que é verdade? Cipando o sorno Jundiaí Daqui pra lá O sol tá atrapalhando Pegar aí o Acarraiado Esse trechinho Esse trechinho Que é cruel Nesses horários É É Um aviãozinho Se estão vendo ele É que estão vendo ele Não dá nem pra ver Ele tá longe Iê Embaçou aí Embaçou aí Puxando o trechinho Embaçou aí Né Encontrei O nuve aqui Tá pronta a janta Também ou só café? Encontra só café Vamos fazer uma janta Na pichada aí É Fazer um foguinho Caipira que tá ali no reito Ali pra nós Gostar O frio que tava saindo Você vai jantar Vai gabinar Né É É um carangá aqui Tá feio Tá esfriando Nem escureceu Tá frio Um barrancão Que dá o que? Uns 20 metros De altura Não dá Dá uns 15 É louco Aí vendo aí o movimento Nós tamo lá em cima Amoritadinho Só dá pras 10 horas Pra descarregar E Escurece a boca Né Dijão Oi É verdade Tá friando Tá friando Vai gelado Banho então que é o urso Já que ela piou o banho Essa aguinha só Que você vai tomar banho Só que você vai conseguir Garrafinha Mais tarde Só lavar o carcanhar Aí lasqueou É meu povo É isso aí Ó pra você ver Travou tudo Que ele treina de novo Esse lugarzinho Que escurece a boca Nesses horários É meu povo E o dia se foi Nós tamo Nos aposentos Aqui dentro Dos aposentos Só vendo Os movimentos Carro 24 horas passando É louco Esperar a vontade Dos homens ligarem Pra nós descarregar Né Por cá Nós tamo Tá bom Fazer uns pedacinhos De vídeo Pra vocês terem vendo Aguardando Aí os Escurecimento Pro descarregamento E os olhos Fica até meio lento Querendo dormir Mas é isso aí Né Fazer o que Temos que Trabalhar Né Tamo aqui Vendo A SP300 SP300 Que liga A 300 SP300 Que liga Canhangué A letra 330 Passa aqui O vorvão Passou barulhando Fazendo barulho Né Arrumadinha Arrumadinha Descarreguemos Aqui no Tarde Jundiaí Quer dizer Nós chegamos No dia 26 Descarreguemos A noite Do dia 27 Jundiaí Quebrou a máquina Ali Vamos finalizar O videão Aqui Saindo daqui Né Vamos sair Por cima do Viardoto Aqui Caí Sentido E tu Agora são 22 28 Né Saindo a noite Mas do dia seguinte Esses pedacinhos De vídeo Eu gravei É do dia anterior Né Agora Um dia depois Possemos Uma noite Ali Devido A máquina Ter quebrado Na empresa Fomos descarregados Ali Mas graças a Deus Estamos em Din 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 Noite Do dia 27 Vamos pegar ali Esse P300 Né O para-brisa Tá meio O pai da caridade Aí tá meio Sujão Só pra finalizar o vídeo Porque nós fizemos o vídeo Aí dia 27 Né Quer dizer Quase dia 28 Né Quase Quase dia 28 Ah Aí lá Ó Vamos pegar pra esquerda E vamos fazer um cunhinho Aí Né Tô bem perdidão Que mas eu acho que Eu acho que eu vou ter que pegar ali pra Vamos ver aqui como é que é o esquema Tá vindo uns carros ali Esperando esses carros passarem Mas aí Passou Pegar um galho aqui Né Um alço de acesso Vamos fazer uns carros Vamos fazer uns cunhinhos de cima ali Pra Pegar sentido E tudo Tá bom Uhum Tá meio de noitinho Mas dá pra ter uma ideia Né Pegar tudo aqui pra Direita Eu queria dormir Epa O carrão aí Ó o carrão aí Vindo da esquerda Tem que abrir bem Senão trepa lá em cima Meio fio lá na esquerda Na direita Vai lá Aí Não quiser ir pra Itatiba Amparo Você pega pra esquerda Né Vamos pra Intuitupé Só pra finalizar o vídeo Fizemos um pouco do vídeo Dia 26 Né 26 É que dia que é hoje Tô bem perdido Mas né Já acha Só me diga Na 27 Hoje Né Começou um pouco do vídeo Dia 27 De 26 E terminou dia 27 22 e 31 Um pouquinho de vídeo De noite Só pra finalizar Então né Chegamos no dia 26 Tô sempre Do dia 26 Pra 27 Quase no dia 28 É isso aí Continuí dormindo No centro do barrancão E ir pro lado de lá Pra banda de lá Né Uma firma ali Do lado da crapim Esqueci até o nome dela Sem ser rever Um monte de coisa assim Na caminhãozada Lá em cima do povo Lá na esquerda Agora nós vamos Até Pitiniga E vamos ver Aqui Como é que vai Desenrolar coisa Amanhã Né É mesmo Belezeira Aqui tem um cariadinho Descarreguei Aqui na esquerda Lá em cima Lá Do lado da crapim Lí Né Um trechinho Fazer um trechinho De noite A gente tem onde der Saída pra bandeirante Sentido interior Tá aqui Né Salve e abraço Pra todo mundo Da região De Jundiaí Louveira Itubeva Né Todo mundo que acompanha Aí O canal Do J Então Então Né Passemos Aqui A Ninhaguera Ficou no retrovisor Ali Né Então Aqui é Bandeirante Quer dizer Assumo que Passa por cima Aí Né Estamos Na SP300 Né Bandeirante Tá aí Ó Pra quem quiser Ir pra São Paulo Acesso aqui Pra quem quiser Ir pro interior Né Passemos Lá atrás Tá entendendo Ó Aviãozão Aviãozão Não sei se vai pegar ele aí Olha a cena Tá escuro Mas dá pra ver a luz Ele indo pra esquerda A aeroporto Ele ir pra esquerda Né Meu povo Só pra finalizar o vídeo aí Descarreguei Hoje Dia 27 Aqui Gente aí Tá bom Que Deus abençoe Cada um de nós Às vezes o vídeo Chega atrasado Fiquem sem internet Aí Daí Hoje dia 27 Passou sem vídeo Mas sempre SP300 Aí Sempre que for dando certo Né Vou interagir Fiquem com Deus Até logo Tchau Tchau Até logo E fui